Ei, gatinha, vê se para de gritar Para de gritar, para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar O que é que o Cláudio é show, vai missa Certei de novo, viu, Codimino? Não, sim Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pressão Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pressão Se eu dou beijinho paradinho, já começo o gemidinho Olha, depois que o frio esquenta, já começo o ai, ai, ai Depois que o bicho pega aí, eu dou uma palmadinha Olha, gatinha, fica louca Beija minha boca, joga a mão pra cima Aí não para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar Para de gritar, para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar Se não, o que a gavizinha só vai pensar? Ei, gatinha, vê se para de gritar Para de gritar, para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar O que é que o perivar vai pensar? Pelo amor de Deus Fala aí no chão, que é o bebeleiro Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pressão Escandalosa, mas é gostosa A minha gata é um tremendo mulherão Siliconada, de perna grossa Na hora do amor, a gata é pressão Se eu dou o beijinho taradinho Já começa o gemidinho Olha, depois que o frio esquenta Já começa o ai, ai, ai 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 Depois que o bicho pega Aí eu dou uma palmadinha Mancheta! Toda gatinha fica louca Beija a minha boca Joga a mão pra cima Aí não para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar Para de gritar, para de gritar Ei, gatinha, vê se para de gritar Se não, o que é que a vizinha O que é que a Mara tá pensando? Bora, Yuri Guerra! Já aprendeu a gritar, Yuri? Rolim Raga! Bora, Isaia Cede!